Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal, ainda não consegui voltar com o canal, estou com projetos em andamento ainda, mas estava com saudades e resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês algumas das minhas últimas aquisições que eu comprei em janeiro desse ano. Eu costumo dizer que existem poucas coisas melhores do que ler livros, escrever livros e comprar livros, gente, são terapias na verdade, essas três coisas para mim são terapias bastante eficientes, por sinal. Bom, já aviso de antemão que o canal vai demorar um pouquinho para retornar. Como eu falei no último vídeo do ano passado, eu estou com esses projetos de escrever alguns livros, de finalizar a escrita de alguns livros, um deles é o que eu estou escrevendo com a minha filha e esse já está praticamente pronto, só está faltando a revisão final. E até a capa, vou deixar aqui para vocês a capa, como ficou a capa, e vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam da capa, gente, então é um trabalhinho para fazer essa capa, mas eu achei que ficou bem legal. Bom, mas vamos lá aos livros que eu adquiri aí no mês de janeiro. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é um livro que trata da história da amizade do Tolkien e do C.S. Lewis, né? Tolkien é o autor do Senhor dos Anéis e o Hobbit e o C.S. Lewis mais conhecido aí pelas crônicas de Nárnia. Eu já conhecia, mas de forma muito superficial e eu quis aprofundar um pouquinho mais, né? Aqui está, é esse livro aí, né? J.E.R. Tolkien e C.S. Lewis, o dom da amizade do C.S. Lewis. Eu já conhecia um pouco, como disse, né? E eu até dei uma lida, né? Um pouco, porque na Amazon você tem a opção de ler ali do Kindle, né? Uma parte do livro eu até já dei uma lida para iniciar a leitura. Bom, continuando ainda no universo do Tolkien, o outro livro é do Corey Olsen, Explorando o Universo do Hobbit, tá? Então, aí para aprofundar, né? Mais uma vez aí o conhecimento do universo do Tolkien, né? Já li várias obras do Tolkien e pretendo ler muitas outras. Meu sonho é conseguir todas as obras, pelo menos as traduzidas, né? Em português do Tolkien e lê-las. Bom, ainda no, dentro do mundo nerd aí, né? Como se pode dizer, uma outra obra também baseada numa série que eu gostei demais, né? Pelo menos a série clássica, né? E sou fã mesmo. Por isso eu comprei aqui 50 anos de Jornada nas Estrelas, né? Então é uma edição comemorativa e eu fiquei super curioso e estava muito barato, gente. Compensou demais a compra, né? E trazer, conheci mais curiosidade sobre a série. Esse livro que eu vou mostrar para vocês agora é um livro que eu tentei comprar no final do ano passado e eu não me lembro bem por que que eu não consegui, só sei que não deu certo. Bom, mas consegui comprar agora em janeiro. Eu gostei demais da sinopse, né? Por ter gostado da sinopse, eu arrisquei comprar o livro, é A Vida que Enterramos, tá? Do Alan Eskins. Então, eu costumo comprar muito livro por essa canção da sinopse. Outros pelo título mesmo, né? Também. Que é o caso desses dois aqui que eu comprei, a gente comprei por causa do título. Eu acho que é bastante controverso, né? Esses dois livros, mas não vou mentir aqui, me deixou um pouco curioso. Primeiro esse aqui, né? Do Benjamin Weaker. Dez livros que estragaram o mundo, né? São dez livros que estragaram o mundo e outros cinco que não ajudaram em nada. Eu confesso que já dei uma olhadinha no índice, não li o livro, claro, mas uma olhadinha no índice e eu não sei se vou concordar, pelo menos não com todos, em relação aqui a esses livros aí. Bom, o outro dele também, aí é do mesmo autor, né? Dez livros que todo conservador deve ler, mais quatro imperdíveis e um impostor. Tá aí esse livro aí. Também, por curiosidade, vou tentar ler e conhecer um pouquinho desses livros, eu vou ver se eu concordo com ele. Esse próximo livro eu comprei porque ele fala da filosofia da Ayn Rand. Particularmente tem uma certa curiosidade sobre essa autora, né? Eu tenho até um livro dela aqui, que é A Revolta de Atlas. Também preciso me organizar para ler esse livro. Mas, bom, parece que a gente comprei por causa dela, tá, gente? O título é Liberdade é Prosperidade, a filosofia de Ayn Rand, de Emma Butler. Vamos ver se eu vou gostar. O outro ainda, também, talvez um tanto quanto controverso, não sei, não li ainda, mas o título é Como se preparar para uma economia liberal, né? Do Lawrence Reed. Já tem um outro livro dele aí e vou ler esse aqui para ver se aprenda um pouquinho mais. Outro livro, esse aqui já, assim, bem controverso mesmo, mas me disseram que ele escreve muito bem. Tem um livro dele, uma biografia que ele fez sobre o Bussunda, né? Então, resolvi conhecer um pouquinho a escrita dele e as opiniões dele também, que é o Guilherme Fiusa, Fake Brasil. A Epidemia de Falsas Verdades. Bom, basicamente, pessoal, são esses livros aí que eu comprei durante o mês de janeiro de 2022, tá? Vou trazer para vocês. Obrigado por terem assistido até aqui e espero que logo mais eu consiga retornar com o canal, tá, gente? Assim que os livros que eu tiver publicando estiver pronto, eu vou estar anunciando aqui também no canal para vocês. No mais, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.